Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre testemunho, nosso modo de agir, influências. E eu espero muito que vocês gostem. E vambora! Deus, nesses últimos três dias, tem falado muito comigo sobre isso. Eu senti necessidade de vir falar com vocês, que é uma coisa que eu tenho que me analisar e tomar cuidado, sabe? Então eu acredito que tem muita gente que também precisa dessa palavra, desse conselho. Uma coisa que é certa. Quando a gente tá cheio do Espírito Santo, quando a gente aceitou Jesus, e quando o Espírito Santo faz uma morada dentro da gente, a gente automaticamente vai deixando de fazer algumas coisas, vai deixando de ter certas atitudes. Eu vejo hoje em dia muita gente que vai pra igreja e acha que não bebe e não fuma, então está certo, enfim. Tá na vida boa, tá certo, tá tudo ok. Será que as pessoas acham que é só isso? Ah, não bebo, não fumo, não fico com ninguém, então tá suave. Vou pra igreja? Maravilha. Não é assim. Deus tem me incomodado muito sobre isso. E eu resisto pra falar, porque, cara, quem sou eu pra falar alguma coisa, sabe? E muitas vezes eu também erro, sabe? Em pequenas coisas. Eu também erro. Então eu fico, cara, por que Deus? Porque você quer que eu falo tanto isso? Mas eu vim falar, porque hoje não teve jeito. Eu vou falar de mim pra vocês, porque Deus tem falado sobre mim, comigo. Deus tem mostrado algumas pessoas ao meu redor pra mim me auto-ver, me auto-analisar. Vocês vão entender. A gente tem que tomar cuidado com as influências que a gente tem. Eu tô no último ano da escola, então é muito comum, ou na escola, ou na faculdade, enfim, a gente ter amigos mundanos. Todos os meus amigos da escola são mundanos. E eu acho que tem aqueles amigos que vão pra igreja, mas que não são convertidos dentro de si. E por que a gente sabe que não são convertidos dentro de si? Porque é nas atitudes. É no testemunho que a pessoa dá. É nas atitudes do dia a dia. Então é por isso que muitas vezes a gente sabe que, enfim, a pessoa vai pra igreja, mas no dia a dia não mostra as atitudes que deveriam mostrar. Eu estou cercada de amigos mundanos na escola. Eu tomo muito cuidado, gente, com as influências. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo umas coisas que eu falo, Mano, eu sou uma pessoa que eu não falo palavrão, eu sou uma pessoa que eu sou bem reservada, sabe? Aonde eu for, na escola e etc. Eu sou bem reservada, eu sou bem na minha, eu não sou a pessoa que fica idolatrando o meu corpo, fica tipo, ah, o meu corpo é tudo pra mim, os meninos tem que ver e essas coisas. Eu sou uma pessoa bem reservada. Eu era assim, quando eu era do mundo. Quando eu não tinha Jesus, quando eu não aceitei Jesus. Eu era assim, há uns dois anos atrás, era. Não sou mais. Só que eu quero dar um exemplo simples pra vocês comigo. Palavrão. Todo mundo na minha escola, os meus amigos, as pessoas que convivem comigo na minha escola, ao redor de mim, fala palavrão. Todo mundo. E eu não falo palavrão, eu não costumo falar palavrão, porque é uma coisa que, sabe, o Espírito Santo limpou isso de mim. O palavrão não faz mais parte do meu vocabulário. Só que é isso que Deus tem falado comigo. Algumas vezes, como eu tô cercada de pessoas que falam palavrão, é muito comum eu ter essa influência de automaticamente falar palavrão. A gente não tomar cuidado nessas pequenas coisas. Ah, pequenas, é só um palavrão, mas é uma pequena coisa. Não tem nada demais. Fala uma vez, não tem nada demais. Tem. Porque fala uma vez, a gente fala de novo. E fala outra, e fala outra, e fala outra. E aí, como tá o nosso vocabulário, como tá o nosso... Sabe, às vezes, eu lembro que quando eu era do mundo, e eu tava começando ir pra igreja, às vezes eu falava palavrão dentro da igreja, porque era uma coisa automática minha, era uma coisa tipo assim, ah, faz parte de mim. E é uma coisa que não faz mais parte de mim isso, hoje em dia, não faz mais parte de mim falar palavrão. E às vezes eu me pego falando palavrão. Mas assim, gente, tem um palavrão especificamente, que às vezes eu solto quando eu estou na escola. Esse um palavrão, Deus tem falado comigo. Toma cuidado. Já tenho. Eu acho que assim, quando a gente tem a consciência, que a gente tem que tomar cuidado, e que a gente tem que se analisar nessas pequenas coisas, já é um começo. Nessas últimas semanas, eu tenho falado um palavrão. Não é sempre, não é tipo assim, ah, toda hora eu estou falando. É que às vezes solta. Tipo assim, ah, às vezes soltou, estou brava, soltou. Às vezes eu quero expressar alguma coisa, soltou. Então, tipo assim, é especificamente um palavrão, um tipo de palavrão, que às vezes eu tenho soltado. Tipo assim, não toda hora, não... Ah, estou falando só do outro, estou falando só do outro. Não, é às vezes uma expressão, ou estou brava, ou... Enfim, e Deus tem falado. Cuidado. E aí, às vezes eu soltava, e eu, assim, batia uma coisa na hora, sabe? Tipo, nossa, falei. Tipo, sabe por quê? Porque não faz parte de mim falar palavrão. E aí, quando eu falo, eu fico... Ai, soltei. Cara, por que eu falei isso? O que acrescentou na minha vida? Devia ter usado outra palavra. Entende? Então, eu quero, gente, pedir, assim, pra vocês tomarem muito cuidado com a influência que os seus amigos podem ter na sua vida. Sabe, o que que você vê que às vezes está voltando em você, uma coisa que os seus amigos fazem, ou às vezes que está voltando em você, alguma coisa que você fazia antigamente. Não deixe as coisas do seu passado voltar pra hoje e te afetar. Não deixa, sabe? Se você está percebendo que alguma atitude sua do passado está voltando, gente, toma cuidado. Imediatamente pare, sabe? Ora a Deus, pede pra Deus te ajudar. E se encha do Espírito Santo, que a gente cheia do Espírito Santo, não tem lugar pras coisas mudanas, não tem lugar pras coisas, sabe, ruins dentro da gente. Eu falo isso por mim, porque Deus tem pedido pra mim tomar cuidado nessa pequena coisa que eu tenho feito. Porque eu sei, gente, eu tenho a certeza dentro de mim que se eu não tomar cuidado com esse um palavrão que às vezes eu solto, eu sei que através desse um palavrão vai me levar pra coisas maiores. E eu sei o quê? Vai me levar pra outros tipos de influências que os meus amigos, que eu tenho dos meus amigos na escola, atitudes das minhas amigas que eu vejo que, mano, são atitudes péssimas. Coisas, assim, que não me agradam a Deus. Então eu sei que através desse uma coisa vai desencadear outras coisas que vai voltar pra minha vida. Então toma cuidado, ora, pede pra Deus, reconhece, sabe? Reconhece o que talvez tem voltado em você ou tá voltando em você, que você pode, sabe, descambar tudo aí. E um outro exemplo também, bem básico, é sobre mostrar dedo do meio. Tipo assim, pessoas que falam que é da igreja e fica mostrando dedo do meio. Assim, tem gente que, ah, não... é nada demais mostrar dedo do meio, é só um dedo, beleza. Também acho que é só um dedo. Mas se é um dedo do meio e representa coisa do mundo, pra que que você vai ficar mostrando dedo do meio aleatoriamente? Eu brinco muito na escola, sou uma pessoa bem brincalhona, assim, apesar de eu ser bem na minha, ser bem fechada, ser bem reservada. Eu sou muito brincalhona, sou muito, sabe, dou muita risada. Enfim, e aí as vezes eu tenho, é, as vezes meus amigos vão e mostram dedo do meio pra alguém. Aí, eu não mostro dedo do meio, eu não tenho o costume de mostrar dedo do meio. Aí eu mostro esse dedo aqui, né? Aí eu fico assim pra pessoa. Sabe, é outras maneiras, cara, sabe? É... não tem o porquê eu ficar mostrando dedo do meio. É a mesma coisa que eu tava falando do palavrão. Então, gente, esse é o meu recado pra vocês. Tomem cuidado, sabe? Se analisem, tomem cuidado com a influência, tomem cuidado com o seu testemunho. Aconteceu uma coisa ontem, assim, lá na escola, assim, com os meus amigos, que eu fiquei de cara. Porque uma pessoa da igreja falou uma coisa que eu fiquei, tipo, mano, que pensamento é esse que a pessoa tem? Tipo, eu não vou falar aqui, porque não vem ao caso, mas, tipo assim, que pensamento é esse? E eu fico pensando, gente, eu quero, pra finalizar, eu quero falar uma coisa. Aquelas pessoas que não têm Jesus no coração, aquelas pessoas que são ateu, aquelas pessoas que não aceitaram Jesus e não têm curiosidade de saber, enfim. Imagina o que elas vão pensar da gente que é na igreja, da gente que é cristã, agindo dessas formas, falando palavrão, mostrando dentro do meio, mesmo que é de vez em quando, mesmo que não é sempre, ou pensando coisas que, cara, você acha que Jesus pensaria isso? É só pensar, Jesus teria esse tipo de pensamento? Jesus teria esse tipo de atitude? Imagina que essas pessoas que não são cristãs, o que elas vão pensar da gente? Então, toma cuidado com o seu testemunho, eu tenho que tomar cuidado com o meu testemunho, porque, através disso, a gente pode afastar mais as pessoas de Deus. A gente fala, cara, ela nunca vai pra igreja, essa pessoa nunca vai aceitar Jesus, mas é as pessoas improváveis que Deus quer, as pessoas que a gente fala, esse não tem jeito, é essa pessoa que Deus quer, entende? Então, toma cuidado que, às vezes, através do seu testemunho, através das suas atitudes, você pode estar afastando mais essas pessoas de Deus, você pode estar afastando mais ela de conhecer a graça e o amor de Deus. Então, toma cuidado. Eu vejo que, no meu meio, assim, acontece muito isso. Pelo testemunho e pelas atitudes das pessoas, elas afastam mais as outras pessoas de conhecer o amor de Jesus. E eu vou finalizar aqui com uma passagem que está lá em Êxodo 23, 2 e 3. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Não faça injustiça nem mesmo para favorecer o povo. E tem uma passagem também em 2 Coríntios, que tem uma devocional aqui na minha Bíblia, que eu vou ler um trechinho pra vocês verem. Você já orou para ser santa, mas continua a pecar. Por quê? Não se trata de oração, mas sim de ação. Não peça a Deus para tirar o seu desejo de pecar e depois continue levando uma vida normal. Comece a fazer algo a respeito. Então, que vocês se autoanalisem, tomem cuidado para atitudes do passado que você tinha para não voltar e para atitudes das pessoas que estão ao seu redor, convivendo com você no dia a dia, não te afetar também. Foque em Cristo. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau.